Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando aqui como você pode estar redefinindo aos padrões originais o seu navegador Google Chrome. Aqui ele está aqui no meu computador, eu tenho três navegadores, vou falar um pouquinho de cada um. Esse aqui é o Microsoft Edge, o mais novo ou mais recente navegador da Microsoft. Ele tem como buscador o Bing. Temos aqui o Google Chrome, é o mais popular navegador entre as pessoas do mundo. A maioria das pessoas do mundo utiliza o Google Chrome para estar fazendo as suas pesquisas. Ele tem como buscador o Google. Aqui também eu tenho a Internet Explorer, é um excelente navegador. Quem tinha o Windows 8, o Windows 7 também pode estar baixando, o Windows 7. Também quem tem o Windows 10 pode ter também no computador. E tem como navegador o seu buscador o Bing também. Mas hoje nós vamos estar falando do Google Chrome, como você pode estar redefinindo ele aos padrões originais. Bem, vamos abri-lo aqui. Basta você vir aqui nessa barra aqui, clica aqui, vai abrir essa nova janela, você vem em configurações. Você vem nessa barra aqui, desce para baixo. Abre aqui, mostra configurações avançadas. Abre novamente, você desce a barrinha. Aí você vê essa barrinha aqui, onde está escrito restaurar configurações aos padrões originais. É definir configurações. Você clica nela, vai abrir uma nova janela, né? Aqui está a janela e vamos ver. Suas configurações serão restauradas para os padrões originais. Isso redefinirá a sua página inicial, a página nova guia e o mecanismo de pesquisa. Desativará suas extensões e liberará todas as guias. Também apagará outros dados temporários e em cachê, como coquins, conteúdos e dados do site. Se você clicar aqui, você vai estar redefinindo o seu navegador Google Chrome aos padrões originais. Quando a pessoa baixa ele ou faz o download dele na internet, tendo como mecanismo de pesquisa o Google. Bem, mas se você tem muitas extensões no seu computador, de jogos, de redes sociais, de e-mail, vai ser apagado, né? Porque vai estar redefinindo ele aos padrões originais. Aí você tem que, novamente, estar colocando o e-mail para que, novamente, as extensões sejam instaladas novamente. Mas, se não é isso que você quer, você cancela aqui, né? Você cancela essa ferramenta e você vem nas extensões, onde você pode estar olhando as extensões que estão prejudicando o seu andamento no computador e está fazendo a remoção delas, uma por uma ou desativar todas de uma vez. Bem, eu coloquei algumas extensões aqui para vocês verem o quanto é fácil desinstalar ou remover a extensão do seu navegador, do Google Chrome. Para desativar, basta você desmarcar aqui essa caixinha. Ela desativa, ela fica escura, né? Mas, se não é isso que você quer, você quer removê-la do seu computador. Então, você vem aqui, está vendo? Nessa lixeirinha aqui e clica. Ao clicar nessa lixeira, essa extensão vai estar sendo removida do seu navegador. Você pode descer aqui na barra. Está vendo as extensões que você queira desinstalar no seu computador. Se tem alguma extensão que está te dando problema, está te atrapalhando você navegar. Muitas das vezes, fica aceso aqui, ó, nessa barrinha de verde, laranjado, azul, tanto faz. É porque tem uma extensão aqui que está modificando o seu navegador. Se você colocou ela e ela te ajuda, tudo bem, não precisa você desativar. Agora, se você quer desativar, é só você abrir aqui nas extensões, vai aparecer todas aqui. Você vê qual é a extensão que está te atrapalhando e faz, como eu expliquei, desativa ou exclui. Para excluir, você basta vincar, não precisa desativar. Se você vincar, já vai excluir. Se você quer só desativar, você desmarca aqui. Vamos voltar aqui em configurações. Bem, mas vamos supor que aqui, o nosso mecanismo de pesquisa padrão, né, do Google Chrome, é o Google. O Google Brasil, no caso, que nós moramos no Brasil. Se você mora no Brasil, é o Google Brasil. O país que você morava, apareceu o nome do país aqui. E como nós moramos no Brasil, é o Google Brasil. Então, vamos supor que ao invés desse buscador aqui, desse nome, né, Google, estivesse aqui o ASCII, né, ou, deixa eu ver, o Bing, é... Ah, tem muitos buscadores aí. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, né. Apertar em configurações. Geralmente, é melhor você vincar pela barra normal, em configurações, é mais rápido. Bem, então, o mecanismo de pesquisa para você redefinir é aqui, né. Aqui, nós temos o mecanismo de pesquisa padrão no Google. Mas você pode vincar aqui, que você vai ver, né, o tanto de outros buscadores que tem aqui. Nós temos aqui o ASCII Brasil, temos o Bing, e temos o Yahoo Brasil, temos o Google, né, temos o Web Sargis, Web, ASCII Se Agis, o ASCII.com, Probe Se Agis. Então, temos aqui um monte de buscadores. De... É de buscadores do seu navegador. Aqui você pode estar gerenciando, né, gerenciando os seus buscadores de pesquisa. É o seu... É o tanto que tem aqui. Se você clicar num aqui, vamos supor, clicar aqui nesse ASCII aqui. Aqui, tornar padrão. Se você concluir aqui, com o mecanismo de pesquisa, esse ASCII Brasil, não vou concluir aqui não, vou fechar aqui. E tal. Aí, aqui, quando você abrir o seu navegador aqui, ele vai estar aqui com o mecanismo de pesquisa padrão. Ao invés de ser o Google, ele vai ser o ASCII Se Agis, né. Vocês percebeu? O tanto de... De buscadores que tem. E tem muitos outros, né. Então, toda vez que tiver um lá, e você quer tornar o Google como seu mecanismo de pesquisa padrão, né. Você clica aqui. Você procura o Google no meio dessa lista aqui. E tal. Clica no Google. Conclui aqui. Beleza? Aqui eu vou fechar aqui. O meu já é o Google, né. E tal. Ele vai tornar... Aqui ele tem que estar escrito Google. E aqui você coloca ele como o mecanismo de pesquisa padrão. Basta você entrar nessa aqui e concluir e já vem pra cá normal. Então, gente. É muito fácil. Entendeu? Não precisa você estar fazendo download daqueles antivírus complicados. Que você abaixa daqueles sites que não são oficiais. Que dizem que removem um tanto de vírus de uma vez. Beleza. Se for um antivírus original, né. E tal. De uma empresa responsável. Tudo bem. Mas, muitas das vezes, esses antivírus que não é baixado de sites originais. Ele é o próprio vírus que está corrompendo o seu computador. E pode também estar entrando... É... Ser acesso pra hackers, né. Corromper, né. E roubar as pessoas sem o computador. Entendeu? É muito fácil você... Está redefinindo o seu Google aos padrões originais. Ou está excluindo extensões. Né. E mudando também o seu mecanismo de pesquisa. Talvez está aquela confusão aqui. ASCII. Ou outro mecanismo de pesquisa e tal. E aquela confusão que você não sabe. Basta você vir cá. Como eu ensinei. Vem em configurações. Redefine aqui o seu mecanismo de pesquisa. Você pode colocar o Google. Vem cá, gerencie e coloca o Google. Marca lá em cima. Como eu expliquei, né. E tal. É muito simples, pessoal. É muito simples. Marcou aqui, né. Ó. Marcou aqui. O Google, né. Que é o mecanismo de pesquisa. Conclui aqui. Entendeu? Conclui. Perfeito. O seu mecanismo de pesquisa vai ser o Google. Entendeu? Você vai voltar. Está com a sua página normalzinha. Que assim. Como essa. Está. As extensões da mesma forma. Você pode ir lá. Escolher as extensões. E excluir uma por uma. Ou as que você quer. Se você não quer excluir todos os seus jogos lá. Das extensões. Você exclui aquele que está te atrapalhando. Ou aquela. Aquela extensão que está te dando problema. Entendeu? Lembrando que. Vamos. Você tem que estar. Eu aconselho a pessoa. Sempre estar com o antivírus original. No seu computador. Para você que tem o Windows 8. Ou Windows 10. O seu antivírus original. E tal. Ele não é só para vírus. Ele é para um monte de outros programas. Maliciosos. E completo. Para quem tem o Windows 8. O 8 e o Windows 10. O seu antivírus original. É o Windows Defender. E tal. Para quem tem o Windows 8. E o Windows 10. Ele já está instalado no computador. Basta você ativar. Lembrando que. Esse antivírus. O Windows Defender. Ele. Se você ativar outro antivírus. Ele vai desativar. Porque não tem como. Ele ficar ativado. Com outro antivírus ativado no seu computador. Ou você ativa. Ele. Ou ativa. Outro antivírus. Não pode ser dois juntos. Porque senão. Dar conflito. Entre um e outro. No computador. Esse aqui. É gratuito. Já está instalado no seu computador. Basta ser ativado. Para quem tem o Windows 7. Ainda. O seu antivírus original. É o Microsoft. Security. Essential. Você pode estar entrando no site oficial. Da Microsoft. E fazendo download gratuito. Eu não aconselho. Eu não aconselho ninguém a baixar aí. Programa. Ou seja. Programa. De antivírus. Ou seja. Jogos também. De nenhum site. Que não seja oficial. Não. Para quem. Quer abaixar. Jogos. É só servir. Na web store. Né. A loja da store. Fazer download gratuito. Jogos pago. Tem jogos gratuito. Tem a maioria. Jogos gratuito. Tem centenas de jogos gratuito. Então. Você não precisa estar entrando em sites. Que não é oficial. Para baixar jogo. Para estar corrompendo o seu computador. E. Também. Para você que tem o Windows 7. Você pode entrar no. É. No web store. Né. E está fazendo os downloads gratuito. Para o seu computador. Sem você estar correndo o risco. De encher o seu computador de vírus. E você que tem. O Windows 7 ainda. Você tem o Windows Defender. Do seu computador. Mas só que ele não é o antivírus. Né. Mas você tem que ativá-lo. Ele mesmo assim. No seu computador. E está fazendo downloads. Do Microsoft Security. É. Essente. Mas. Para quem tem o Windows 8. Ou Windows 10. Esse aqui. É o antivírus. Original. Da Microsoft. Não necessita de outro antivírus. Bem. Pessoal. Espero que tenham gostado. Dessa. Dessa nova aula. Né. E tal. Você pode estar redefinindo. O seu navegador. Os padrões originais. Ou está fazendo as tarefas. Que eu expliquei. Tornando o seu mecanismo de pesquisa. Sendo o Google. Se ele estiver corrompido. E. Excluindo a extensão. Que você quiser. Também. É sempre bom. Estar com o seu antivírus. Ativado. Porque ele vai te proteger. 100%. Quando você estiver. Navegando na internet. E não fazer download de sites. Que não seja oficial. Ele baixa aqui. Esses sites todos aí. Beleza pessoal. É. Dá um joinha para nós aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Fui com Deus. Fui com Deus. Fui com Deus. Fui com Deus. Obrigado.